Música Começa no próximo domingo a décima semana do peixe. A iniciativa promovida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura tem o objetivo de estimular o consumo do pescado no país. A campanha tem a participação de supermercados, bares e restaurantes, escolas, centros de saúde, empresas e instituições. No ano passado, a Semana do Peixe aumentou o consumo nacional em 20% e conseguiu reduzir os preços em 24%. As informações são de um levantamento do Ministério da Pesca e Aquicultura. De Brasília, Carolina Becker.